Oi gente, eu sou Denise, você está no canal Vivendo e Acontecendo e nesse vídeo vamos propor para vocês uma tag top 10 de ser youtuber. Fique conosco! Gente, ser youtuber não é fácil e nessa tag criada por nós do canal Vivendo e Acontecendo vamos ver alguns fatores, alguns itens que mostram o quanto é difícil, o quanto é árdua a vida de um youtuber. Bem, fique conosco e vamos para algumas perguntas. A primeira pergunta, sempre usando o nosso roteiro, que é a nossa colinha, é diga o nome do seu canal, o seu nicho e os dias que você posta os seus vídeos. Bom, o nosso canal é Vivendo e Acontecendo, postamos vídeos toda quarta e sábado e o nosso nicho é a Itália, mostrar a Itália através de vlogs, partilhar a língua italiana para principiantes, que é um quadro que nós temos, algumas receitas e algumas dicas para youtubers iniciantes como nós. Segunda pergunta, se você tivesse que apresentar o seu canal com dois vídeos, quais seriam e por quê? Bom, nós apresentaríamos o nosso canal com um vídeo que é um passeio por Bellagio. Bellagio é uma cidade aqui da região norte da Itália, que faz parte da província de Lecco. É uma cidade que fica às margens de um lago, é um encanto no verão e é uma parte da Itália que os turistas não conhecem. Só quem mora aqui vai lá conhecer, então vale muito a pena, é muito lindo. Eu apresentaria a Itália a partir dali. O segundo vídeo, gente, é o primeiro vídeo do nosso canal. E por que eu apresentaria com o primeiro vídeo do nosso canal? Simplesmente porque o primeiro vídeo, ele é muito difícil, é um desafio. Nós não sabíamos nada e fomos assim gravando com a cara e com a coragem. Ficou um vídeo muito simplesinho e eu gosto de, de vez em quando, nós gostamos de olhar esse vídeo para ver o quanto a gente já cresceu de lá para cá. Então o primeiro vídeo é muito importante. A terceira pergunta é, qual o maior desafio que você enfrenta como youtuber? Gente, para nós o maior desafio é produzir conteúdo de qualidade. A quarta pergunta é, que conselho você daria para alguém que está prestes a iniciar um canal? Bom, o primeiro conselho é conhecer bem a plataforma antes de começar seu canal. E assistir vídeos de colegas youtubers que já têm um pouquinho de experiência e que têm algumas dicas para dar. E se você não tem algumas dicas assim, vamos deixar aqui na descrição o link de dois vídeos nossos que nos ajudaram muito. A pesquisa que fizemos para criar aquele vídeo e não só para crescer nosso canal, ajudaram muito. Nosso canal cresce devagar, mas cresce sempre. Os vídeos são, como crescer no youtube tendo poucos inscritos. E o outro vídeo é, como crescer canal do zero no youtube. Vamos deixar o link desses dois vídeos aqui na descrição. Quinta pergunta é, uma qualidade fundamental no youtube? Gente, acreditamos que uma qualidade fundamental seja lealdade. Lealdade para consigo mesmo e para com as pessoas que consomem, que assistem o nosso conteúdo. A sexta pergunta é, desafie três amigos para responder essa tag. Então eu convido você, que está sendo desafiado hoje, a desafiar três amigos para responder essa tag. Mas como nós somos as criadoras da tag, como é o canal Vivendo e Acontecendo que está criando esta tag top 10 de ser youtuber, nós vamos convidar mais de três amigos. Vamos convidar 30. E vamos deixar aqui agora, correr na telinha, esses amigos que são desafiados. Fique ligado, você pode estar aqui nessa lista. 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 Gente, eu convido cada um de vocês que está assistindo esse vídeo a ir visitar esses amigos, porque também é uma forma de divulgação do canal deles. E outra coisa, se nós colocamos esses amigos aqui nessa lista hoje, é porque são amigos fiéis, são leais, visitam o canal, assistem o vídeo, deixem uma ótima cartinha. E se são leais e sejam leais e sejam leais e sejam leais e sejam leais e fiéis conosco, com certeza serão leais e fiéis com você também. Outra coisa, a lista é grande das pessoas que estamos desafiando. Ninguém é obrigado a atender nosso pedido, aceitar o desafio, sinta-se livre e à vontade. Mas se você aceitar o desafio, será uma honra para nós e nos avise quando você for responder, for atender esse desafio, responder o desafio. Porque muitas vezes o YouTube não deixa notificação e fica difícil a gente visitar todos os inscritos ao mesmo tempo. Então a gente vai visitando aos poucos. Então o nosso pedido é, quando você for responder, atender esse desafio, fazer essa tag, nos avise que a gente vai lá deixar o nosso apoio. Sétima pergunta é, como você se organiza para preparar um vídeo, para publicar no seu canal? Bom gente, a primeira coisa que nós fazemos é preparar o roteiro. Como? Nós já falamos para vocês muitas vezes. A segunda coisa é preparar o ambiente. Tirar um pouco de poluição, deixar pouca coisa, só o essencial. Depois, gente, a gente também se prepara, estudando um pouco, no nosso caso, quando vamos para uma viagem, visitar uma cidade, estudando a respeito dessas cidades. Então temos um vasto material, a gente compra, investe em material para viagens. Aqui, Roma, Toscana e a parte de Padova, Verona, coisas que vocês vão ver mais lá na frente. Também temos assim, como vocês já conhecem, anotando ideia para vídeos. Aqui nós temos, gente, cada mês colocamos aqui o mês, os vídeos, os dias de dias, os dias que os vídeos saem. E temos todos assim os programas, o roteiro de tudo aquilo que a gente faz. Por quê? Para não se perder, para fazer um bom trabalho e ficar satisfeito com o que a gente está produzindo, tentando produzir um conteúdo de qualidade. Oitava pergunta é, qual o vídeo que tem mais visualizações no seu canal? No nosso canal Vivendo e Acontecendo, o vídeo com o maior número de visualizações é Como Divulgar Seu Canal, onde deixamos 12 Dicas para Crescer no YouTube. Não sabemos por que tem mais visualizações do que os outros, mas agradecemos a cada um de vocês. Nona pergunta é, defina seu modo de ser YouTuber com duas palavras. Gente, nós definimos o nosso modo de ser YouTuber com duas palavras, que são organização e entusiasmo. Organização, porque a gente acredita que sem organização a gente não chega em lugar nenhum. Então, entusiasmo, porque nós gostamos muito de ser YouTuber. Gostamos muito daquilo que fazemos. Décima e última pergunta é, você ajuda seus colegas YouTubers? De que maneira? Gente, nós tentamos ajudar os nossos colegas YouTubers assistindo, primeiramente respeitando o trabalho de cada um. assistindo o vídeo, se não conseguimos assistir o vídeo inteiro, mas assistimos pelo menos metade. E já aconteceu várias vezes da gente assistir um pouco do vídeo, deixar o like, deixar o comentário, não conseguir concluir o vídeo, sair e no outro dia, numa outra oportunidade, voltar e terminar de assistir o vídeo. Vocês nem sabem que a gente está fazendo tudo isso, mas a gente se sente bem em fazer. A segunda coisa que a gente faz para ajudar é deixar um bom comentário e não deixar spam. Não deixar só tamo junto, deixar um monte de emojis. Não, a gente vai lá e deixa uma cartinha breve, mas deixa a nossa cartinha. E assistimos o vídeo e valorizamos o trabalho de cada um de vocês. Outro modo também é divulgando canais. Aqui no nosso cantinho, a gente divulga canais. Não com a frequência que gostaríamos, mas a gente procura divulgar. E essa tag é também uma divulgação de canais. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. O lançamento da nossa tag Top 10 de ser youtuber. Esperamos que ela cresça, que ela se expanda, que seja motivo de crescimento para o nosso canal, o canal de cada um de vocês, que traga alegria, dinamismo, entusiasmo, que seja uma grande condivisão, uma grande partilha do que é ser youtuber e que ajude muitos youtubers iniciantes a se lançar na aventura que é ser youtuber. Conhecer a plataforma e tudo isso. Agradecemos a quem assistiu até o final. Agradecemos a quem está já decidido no coração de aceitar o nosso desafio. Se você que assistiu o vídeo não foi desafiado e quiser responder, seja muito bem-vindo, responda e nos avise, que a gente vai lá também dar a nossa força para você no seu cantinho. Outra coisa, as perguntas vão estar aqui na descrição para que você possa tomar nota. Até o próximo vídeo!